é quinta-feira bruta e lua do céu ele não tem as manhã não entra não entra não sem instrução do profissional ó ae arrepio perdão e pia não ó e peça bruta da motocerra o que é carbo tem também é ruim seis por oito ó e aí sim agora você quer liga Vem também! Boa!